Aloha turma, hoje foi dia de trabalharmos com API dentro da nossa aplicação com Ruby on Rails aqui E eu fui muito a mais além de aplicações Ruby on Rails, tá turma? Então eu mostrei pra vocês como é que funciona também o framework do Sinatra Dá uma olhada Neste caso eu criei uma aplicação Sinatra, ok? Que a gente começou a organizar a nossa arquitetura aqui com entidades, com arquivos de configuração Com serviços, resources, né? Ou seja, a gente foi criando também, não só uma API com Ruby on Rails, mas também uma API com Sinatra, tá? Então essa aqui é a Sinatra e uma API também com Rails aqui, configurando a nossa API bonitinho, né? Funcionando com Rails e com Sinatra no geral Rails aqui obviamente eu estou usando o JBuilder, né? Para os nossos itens e o Sinatra fazendo ali um template mais manual, mais artesanal, tá bom? Conteúdo esse que está ficando super show de bola, galera, está ficando muito bacana, né? E com certeza se você aprender todos os conceitos que eu estou passando neste treinamento Cara, você não vai conseguir só um emprego de júnior não, é pleno sênior para cima Com certeza você vai se destacar muito, né? Vai se destacar muito no mercado de tecnologia para trabalhar ali com Ruby on Rails É o melhor treinamento que eu já fiz na minha vida de Ruby on Rails para vocês Porque eu estou pegando todos os pontos de dificuldades que eu já peguei de todos os alunos E mostrando e revelando para vocês aqui vários conceitos importantes Um dos melhores treinamentos que eu já dei na minha vida sobre Ruby on Rails Eu quero ver se você quer assistir todo esse treinamento aqui Se você não vai aumentar o seu cargo, se você não vai aumentar o seu ticket Se você não vai conseguir ganhar mais no mercado de trabalho Eu duvido, tá? Desafio você a assistir todo esse treinamento E você ver se no final você não vai conseguir aumentar o seu ticket, tá bom? É isso aí, gravação como sempre aqui Vejo vocês amanhã